Lembrando que o tempo que vai ficar na tela não é o tempo de copiar, é só de corrigir. Vou tirar, não vou deixar para copiar. Cadê a ciência? Miguel, se quiser trocar de lugar, pode, tá, Miguelzinho? Tá, Miguel de preto? Não, botaram o outro aqui. Aí eu guardei o meu, só estou usando isso aqui, o mousepad. Que bom. Não vou fazer isso. Aí você pega, então, uma folhinha, ou então pega a gravação depois. Ah, então depois você vê na gravação, tá? A gente pode, para você conferir. Galerinha, vamos lá, pegando o caderno de ciências. Lembrando que não vou deixar para copiar a resposta na tela. É rápido, é para corrigir. Quem não fez o dever não vai ficar com tempo de corrigir o dever, não. Não vai copiar o dever, não, tá? Mas por que vocês trouxeram a geografia? Tinha, eu estava tão coisa com o simulado, que eu comecei a fazer o simulado hoje, que eu me esqueci de fazer o dever. Ah, na hora da atividade, Miguel vai na escritaria, tá, Miguel? Agora, se você quiser ir logo lá, quer ir lá? Hoje eu fiz português, hoje eu fiz todas as páginas de português do simulado, aí depois eu vou fazer todas as páginas, hoje é a tarde, eu vou fazer todas as páginas de matemática e história. Eita, vai dar tempo? Eu acho que dá. Peraí, só um minutinho, só um minutinho, deixa só o Pedro acabar de falar, né? Ele já está falando. Oi, Pedro. E a de português foi fácil, que era só 15 questões, aí eu fiz as 15 hoje, aí hoje quando acabar a aula, eu vou pegar para fazer a de matemática, que se eu não me engano são 23 questões, e eu vou fazer um pouquinho de história. Ah, ok. Agora fala, Miguel. Ah, então tá bom. Vamos lá, galerinha, corrigindo aí. De acordo com as páginas 199 até 204, responda com atenção as questões abaixo. Ah, então eu acho que é um pouquinho lá e corrija com a gravação depois, tá bom? O que são produtos reutilizados? São produtos ou objetos para uma função diferente daquela para a qual eles foram produzidos. Muito bem. Sintem alguns poluentes lançados na atmosfera pelas indústrias. Pode falar para o mundo jovem. A gente 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 pode falar para o mundo jovem. Muito bem, galerinha online, não fizeram o dever? Gáses tóxicos, gases de efeito estufa e material particulado. Como polígene. Como podemos contribuir para diminuir os impactos ambientais provocados pelas atividades industriais? Reciclando e não poluindo o ambiente. A reciclagem, o reaproveitamento de produtos industrializados e a redução do consumo de produtos industrializados. Muito bem. Perfeito. Qual a diferença? Tem algum significado diferente? Elas duas. Mesma coisa. Uma hora de escrita, mas a significado é mesmo. Como aí chega a hora da interpretação de texto? Posso ter botado uma coisa parecida com a da minha professora. Se te deu mesmo, então tá certo. Entendeu? Só mudou o finalzinho da palavra. A palavra é a mesma. Como é realizada a agricultura sustentável? Como o uso de teste, mas que protegem, recuperam os produtos industrializados. Tia, eu fiz. Posso falar? Agora você pode falar, Pedro. Tá. Tá, meu amor. A agricultura sustentável é realizada com o uso de técnicas que protegem e recuperam os recursos naturais sem deixar de produzir alimentos de maneira eficiente. O que que tá na tela, Pedro? Igualzinho a minha resposta, ó. Eu nem tinha visto na tela. Explique. Plantio direto. É uma técnica na qual os vegetais são cultivados sobre os restos da plantação anterior. Show. Assim, não é necessário realizar queimadas para preparar o solo. Muito bem. Show. Certinho, galera. É uma técnica na qual se alternam as espécies de plantas cultivadas em uma área a cada plantio. Muito bem, galerinha. Show de bola, hein? E aí a gente termina agora a nossa correção aí do Dever de Ciências, né? Pra casa. E agora português, né? E agora, antes de mais nada... Então, você vai ver a gravação e vai ver. Lembra que eu falei que é só correção agora, não é cópia, né? Galerinha, o que que é isso? Ah, tá. Montelar fósforo pela forma 3. Não, 18. Mania... Olha só. Boa tarde, tia Tati. Galerinha, boa tarde. Olha só, a partir dessa semana, pra começar, hoje, foi colocado lá no grupo do Zap as datas dos nossos testes que estão chegando, no final desse mês. Amanhã ou depois de amanhã, a gente está colocando no grupo e o pessoal presencial na agenda os conteúdos que vão cair nessas provas. Então, a partir de hoje, essa semana, nós vamos trabalhar com as revisões das provas, ok? E hoje, como é aula de português, nós vamos fazer em casa a revisão de português, ok? Ok? Pode. Depois, vocês voltam pra dar licença daqui, né? Deixa eu ver aqui... Luiz, pergunto a tia Luana se ela tem um bilhetinho desse sobrando. Mostra pra ela, ó. Tia, tem um bilhetinho desse sobrando? Eu já volto na tua agenda, Miguel. Tia, tem um bilhetinho desse sobrando. 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 Ah, os testes vão ser pra fazer na plataforma ou vai ter que ir buscar? Na plataforma. Tá. Tá. Tem casa. Oi, meu amor. Tá. O que é, meu amor? Eu não estou nada mais. Eu não estou lá. Obrigada. É, gente, quer em casa também, porque estão usando caneta em casa e a tia não consegue identificar vocês, né? No caderninho de vocês. Mas olha só, rapidinho, tá? Eu estou escrevendo a caneta porque eu já tenho caneta, né? Aí eu vou escrever aqui, deixa eu botar um outro, não, escola, tá? É, peraí. Calma aí, hein? Vamos voltar, né? Escola. Aí eu olho no meu caderno e falo, gente, escrevi escola errada. Vou passar o meu branquinho, vocês têm o branquinho, vou fingir que isso aqui é o liquid paper. Aí eu vou parar aqui. Porque eu não posso passar minha caneta em cima da letra. Sim, mas aí eu vou explicar outra coisa. Isso é rasura, se chama rasura. E a regrinha de usar a caneta foi que não podia rasurar o caderno. Rasura é rabisco. Rabisco é uma coisa que está errada. É, aí eu vou passar meu liquid paper. Passei meu liquid paper, não é? Passei meu liquid paper. Aí o que eu vou fazer? Essa parte aqui está com liquid paper. Eu vou escrever aqui a escola. E esse espaço branco? Tia, eu não escrevi porque eu passei branquinho, demorou a secar. não pode. A palavra está separada. Então, eu vou esperar meu liquid paper secar. Né? Passei aqui, ó. E vou escrever minha escola junto com você. Entendeu? Isso aí não é só pra lá. É. Tá, mas é porque demora a secar mesmo. Aí vai ter que aguardar. Aí deixa essa palavrinha pro final. Deixa o espaço um pouquinho pra aí. que eu não posso deixar rasurado, né? Errei, vou riscar de caneta. Ah, tia, mas eu não tenho liquid paper. Foi isso que eu risquei. Então, não usa a caneta. Usa lápis. Até comprar o liquid paper. E não pode deixar o espaço porque passou o liquid paper. Tá? Tia, mas eu não sei que eu vou usar a caneta. Se eu é alguma coisa, eu acalto a defender pra depois meu cliente e depois contar. Entenderam, turminha remota? Vocês que eu não tô conseguindo ver o caderno? Sim, tia. Show. Olá, uma parede. É, boa tarde. No livro não se usa a caneta. Não, no livro. Post-it? Ah, sei. Tá, mas sublinha lápis no livro. Mesmo sublinhado... Ah, tá. Tá, então tá. Mais, até você abriu essa porta agora, você encostou ali. Às vezes, ele pensa, ela já encostou ali. Fala aí, deixa a porta fechada. É, vê se tá desfechada ou aberta essa linha da frente. Não pode. É, outra coisa importante, tá, Miguel? Porque o bebedouro... Ah, tá. O bebedouro não pode botar a boca. Jesus, né, gente? A gente vai cair tudo no chão, né? O que você quer mais, Jesus? Você pode pegar a minha abelida e botar na sacola e você não está aqui na sacola de novo, tá? Tia, lá no concreto do espaço e formal ou mau é... É a número 1? Deixa eu aumentar. Ah, tá. Vai aí. Aí não dá pra ver. E aí Sim, princesa. Vamos parar de preguicinha. É, eu te conheço já. Você é Pedro, já que fez um sinal. Sim. Oi. Você já deu português esses dias? O quê, Maria Laura? Você já deu português esses dias? Já dei português esses dias, sim. E bastante, por sinal. Tem sim, no livro. Você quer? É, e a resposta de dever se faz a lápis. Lápis. Muito bem. Tchau. 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 Feliz, triste Rápido, lento Sabia não Ele sempre foi Tracinho, pagador Que paga ou que não paga É Teve charada, sexta-feira Teve Netflix Que paga ou que não paga Rolou o pastelzinho Claro que não fui eu, né? Você pode abaixar um pouco? É o que? Eu vou Você pode abaixar para a do número 2? Posso Porque o pessoal está conversando aqui É porque já passou dali Eu já passei da número 2 Valeu, tia Ah, está vendo? Tia, dá para se levantar só um pouquinho Valeu Valeu? Não é valeu não Vou tirar já já Obrigada Ai, já estou terminando a banha Oi, tia A gente fechou a porta porque é o reflexo da porta Boa tarde, tia Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Já está suja, né, meu bem? É Eu vou abaixar Eu vou abaixar Ainda, Luiz? Jesus, quem está vendo que você é? Deixa o garoto quieto Bom No Então, vamos lá. O que houve? Vou abaixar mais Mas olha só o enunciado Vai ter frases erradas aí Antes de você me corrigir Olha bem o enunciado Viu? Você adora, né? Me corrigir, né, bonitão? Não, eu não posso É, adora Todo mundo erra, tá? Não, eu não posso Não, eu não posso Não, eu não posso Não, eu não posso E você tá, ao invés de estar copiando Ver se tá rabiscando seu estojo Não, eu não vou ficar esperando não, tá? Miguel Pereira tá aqui? Não Cadê o seu, Miguel? Tá com quem agora? Rian, cadê a ciência? Estou em casa? Maísa? Gente, como pode isso? Vou puxar a orelha de quantos hoje? 15 Já não tem nem 15, já não tem nem 15 na sala Trinta-feira Trinta-feira Minha mãe, na sala dela, na sala da Torre Ela tá lá em dois filmes Depois de uma grava, a rua é 47 E ela tá em 45 E ela tá em 45 Eu já tive aqui 40 Então posso descer, né? Tia, eu tô na E Tia, pode deixar a E ali, por favor? Obrigada Até o momento Até o momento Até o momento Muito bem, Maísa Show Tia, tia, tia Deixa eu ver se eu tirando o número 1 Dá pra gente dividir a parte Deixa eu ver, né? Ainda não Ainda não Deixa eu ver se eu tirando o número 1 Tá, deixa eu ver se eu tirando o número 1 Tá, deixa eu ver se eu tirando o número 1 Tá, deixa eu ver se eu tirando o número 1 Tá, deixa eu ver se eu tirando o número 1 É, meu amorzinho É, meu amorzinho Sim Ah, a gente tem um horário pra vir Bom, deixa eu só dar um recadinho aqui Eles têm viajado bastante Eles têm viajado bastante Ah, meus irmãos Ah, meus irmãos têm que pedir desculpas por suas atitudes durante o jantar Oi Bom, gente Ah, meu Deus Ah, meu Deus Deu de mau jeito Ah, meu Deus Já sabe que ele tem essa dor até amanhã Ah, meu Deus Ele não vai poder abandonar a tia Toda essa dor até amanhã Mal jeito? Como é que eu vou falar? Vocês já viram quem são as alunas que estão falando bastante hoje? Já me encerraram? É, sim, senhor Percebe bem que ele tá falando toda hora aí alguma coisinha Tá? Aí Amém. Amém. Tempão no 2 na tela? Obrigada. Não vou demorar não, Oliver. Tá bom. Tempão que tá o número 2 aí, você ainda tá no número 2? Olha só, galerinha online, deixa a gente fazer as coisas que vocês estão fazendo aí. Focam nos estudos aí pra não deixar o caderninho atrasado. Porque eu não vou deixar, não. Tia, eu tô no número 4 já. Pois é. Eu também. A gente tá falando comigo. Esquece televisão, esquece joguinho, esquece desenho, vocês que estão em casa. Pode deixar pra letra A. Tia Tati, pode descer pra B. Quantas liais pula dá pra B, tia Tati? Uma só, meu amor. Uma só? Tá bom. Tá bom. Tempão. Tinha. Tchau. 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 Obrigado. 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 Sabe quem está aqui? Miguel de Freitas. Miguel de Freitas. Ele hoje nos deu a honra. É, né? Porque eu lembro que um dia ele tinha falado que ia voltar. Isso. Ele falou que ia voltar segunda, tia. Ele falou que ia voltar segunda. Viu como é que ele é um garoto que cumpre? Então quer dizer que a promessa foi cumprida. Exatamente. Uma pessoa que cumpre a palavra. Tia, o Hugo vai cumprir, tia. O Hugo vai cumprir, só ano que vem. É, o Hugo me abandonou. Mas não... O Hugo vai cumprir quando acabar a pandemia. Mas no ano que vem a gente não vai saber se é a tia Tatiana ainda. Não, mas não sou eu mesmo ano que vem, não. Não sei que a gente não passa ainda. É, né? Porque não pode esperar para semana que vem. Ou até o ano que vem. É que o Hugo já quer passar para as próximas professoras. É isso. Não é não, tia. Não é não. Mas assim, eu também não quero em presencial. Estou usando, quero sim. Só que eu não vou poder esse ano. Tia, é só até aí? Não, tem mais. Essas linhazinhas aí, vocês não precisam... Ah, tia, já sei. Eu, tu, ele... É do caderno mesmo. Ah, tia, 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 tia. Tia, 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 tia. Tia, tia. Tia, tia, tia. Tia, tia, tia. Tia, 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 tia. Eles, eu vou botar eles aqui. Ah, não precisa. É só você saber, tá? Mas tem o clonoma aqui também, tá? Fernandinha, está muito difícil de entender a sua letra quando é lápis. Eu não estou vendo a sua letra. Eu tô dando certo, não sei se tá certo Não consigo A caneta tá uma beleza pra você Porque eu tô conseguindo ver a sua letra Lápis Eu tô vendo o outro lado do caderno Mas não tô vendo lá Tia Lá do meu filtro Represente Precente Não sei, você vai ver já já Ô tia, pode subir ali pra letra Rapidinho, eu tava na última palavra Oliver, muito devagar oi De novo tia, você se confundiu Com o Pedro, com o Oliver? Não Não foi o Pedro que falou, não, filho Desculpa Eu tô vendo eles Ô tia Não, tia, não foi o que falei, não foi Alho vermelho Você acertou, tia Tati É, pode ser com o número de Então vamos ver se agora Eu consigo repetir Deixa eu só arrumar A dor vai chegar na hora da agenda Ai, que dor Dói Sabia, Miguel de Freitas Que na agenda Aqui presencial tem comportamento do dia todo dia? É o que? Amiguinho Aí Tem gente que fica falando igual as tagarelas Até Aí quando bota na agenda Tia, acabou aí? Calma aí que a tia só tá arrumando uma coisinha Pronto, o mundo caiu Não fala mais com a tia Fica de cara triste Quer se mudar de sala Quer se mudar de escola Quer sair do país Tudo você escuta Sair do país é até exagero Ah, mas é isso aí mesmo Legal O que eu estou na igreja A gente não faz coisas que é Ele é lá Que está de forma O que eu estou lá A gente convidou a gente Quando o mundo é grego Sai lá em computar E já que você Vai ler O que eu estou fazendo Hoje Eu vou correr lá Para o outro namorado Vai Não vai dar certo não, gente Não vai dar certo não Vai ficar sem medo Não reclama depois não, hein Então fala agora Porque o Arthur estava aqui, né? Pode falar Ah, tem sim Tá, tá, tá Tchau Tá, tá Então Tá Tchau Tchau Vamos lá. Não vou cair nessa tentação. A partir de hoje a Argentina já está vendendo coisas, tá? Salgados, salgados sempre... Tia, acaba aí? Não. Posso sair, olha, do três? Pode, tia, sai do três. Pode ir para a letra. A do três, tia. Terminou a letra do três. Obrigada. Hoje você está muito esmagar, hein? Tem número seis, tia. Não sei. Quer começar a falar? Pode ir para o Betinho. Não sei. Obrigado. Pode ir para o número 4. Vai me falando, Oliver, porque a gente só está ali esperando você. Uhum. Não acaba aí, tia, no eles? Não. Vou no banheiro. Saudades da escola, Miguel. Tá bom. Bom, né? Ai, que fofo. Ele está grande, né, Miguel? Está muito fofo. Pode ser para a letra, tia, Tati. Ah, meu Deus. É, Miguel. Que fofo. E Bernardo também voltou. Ele está aqui, professora. Acho que é a tia Márcia, né? Está doendo, meu amorzinho, a tia. Cuidado com o Alexandre, tia, chamando os outros de amorzinho aí na sala. É para ele mesmo que eu estou falando. Daqui a pouco vai estar de um perco no ciúme. Pode ir para a letra B, tia. Você pode abaixar um pouquinho, a 5 ou a 5 ou a 5 é só isso? Estou esperando o meu amigo Oliver. Pode saber, tia Tati. O que é o número 5? O que é o número 5? O que é o número 5? Tá? Desnecessário Sua resposta? Isso, é isso mesmo Ah, pode, pode Não precisa, verbo não tem Hugo, vamos desligar o microfone Tia, pode, pode, tracê Como eu falei, galerinha Essa linhazinha que a tia botou É a linha do caderno Não precisa fazer essa linhazinha, tá? Muito obrigada Pode, pô, número 5, tia, tia, tia Dá pra fazer aquilo não, tia, Tati? A linha sai do lugar Ah, tá Legal, Jorge Vai me falando, tá, Oliver? Já falei isso aqui várias vezes Não precisa fazer essa linha Usar a linha do caderno É segunda-feira, né? Mas se não existisse a segunda É terça, é quarta, é quinta Eu também Sim, esta feira é 5 horas Né? Tia, você já passou? Não, bom dia Fazer a aula Fazer a aula Um dia Fazer a aula Tipo Hoje é sábado e domingo Vai amanhã é sexta Aí depois sábado e domingo Que beleza Beleza Tá, acabaram de ver? Acabou o enunciado? É Ó, Oliver Acabou o número 5, tia Pode descer Eu tinha te falado Não tô acreditando nisso Não tô acreditando nisso Não tô acreditando nisso Não sei Pode descer Tá, acabaram de ver Não tchau Não tô acreditando nisso ? Não tô acreditando nisso Não tô acreditando nisso Não tô acreditando nisso Pois é A divisão Não tô acreditando nisso input Além dos resultados Olha Foi like Ao acreditado Eu terminei. Fernandinha, passa direto. Eu quem? Arthur, passa direto. Aí, gente. Acabou, glória a Deus. Finalzinho do dever de casa. Só dá um pouquinho, tia, por favor. Para mim, só ver o que tem do lado do presente. Do lado do presente de novo. Não, eu estava terminando aquele pedacinho ali que o resto não sei fazer sobre. Olha, Vivi que está vendo você hoje, meu amor. Estou meio lerdo, tia. Presente? Ah, tá. Já copiou, Oliver? Ah, não começa com a pergunta, não. Essa pergunta a gente tem que fazer para vocês mesmos. Não é para mim, não. Não adianta nada. Em dever, na letra ou na resposta? A letra você não passa, não. E a resposta? Ah, vamos parar. Vamos parar, vamos parar, vamos parar. Não, daqui a pouco. Ai, meu Deus. Porque é ele, sim. Porque é ele, não. Porque é naquele, verdade. Rian, não abra a boca na sala. Rian, só quero implicar com você, né? Mas em algum momento hoje na sala... Terminei. Alguém perguntou se você está bem no sexta-feira, se passou mal? Alguém perguntou para você se você está bem? Tia, para mim também não. Tô. Eu perguntei, tia, mas ele não falou. Mentira. Eu perguntei. Eu perguntei, foi, Rian. Tia Tati. Agora? Tia Tati. Foi. Ninguém perguntou para mim. O que você está bem no sexta-feira? Não. Olha e vê. Ô, olha e vê não. Hugo, o que é isso, meu filho? Não voltou para mim. Por quê? Você faltou porque você estava dando dói? Eu acordei vomitando meio que rosa. É mesmo? Você está melhor, meu amor? Melhorou? Sim. Ai, que bom. A gente sabia do Rian porque ele veio para a escola e passou mal aqui, entendeu? Aí você, como você faltou, a gente não sabia o motivo. Um dia eu pego com a Jânia e botar no regular já... A gente está pedindo hoje. Sim, eu estou na mão. Então fica. Mantenha. Mas ele não precisa ser quieto. Eu falo o comportamento dele na sala. Ele é criança. Ele tem que brincar. Ele tem que conversar. Mas durante as aulas, ele tem um comportamento exemplar. Eu estou dizendo que ele é mudo lá fora. Na hora que está com vocês, recrie, ele ri, brinca. Está certo. Mas na hora que tem que ficar quieto, ri, é quieto. De vez em quando, uma vez no ano. Bom, vamos lá pegando o livro. Pegando o livrinho aí. Gente, isso aí começa a nossa revisão para o teste de português, tá bom? Deixa eu pegar meu livro. Por favor. Deixa eu ir abrindo o livro aqui, tá bom? Hoje a gente vai alterar um pouquinho as páginas, tá? Você vai saber na hora. Seja paciência e espera a titia falar. Seja paciência. Seja paciência? Obrigado. Gente, a gente sempre dá nas nossas olhinhas de português, as primeiras páginas de nós, uma interpretação de texto, que sempre tem no nosso livro, e depois a gramática, né? Como o nosso dever é gravar? Isso, Marisa. Quem? O livro te deu um susto? Ai, menina, eu levei um susto com o susto dela. Qual é o problema? É, e tem gente falando demais. Pois é, é aquela velha história, o que os outros falam. É. Aí, gente, o que nós vamos fazer? Vocês viram lá que o nosso dever de casa, Marisão, caiu mal com o, mal com ela, não é isso? Então, é o que a gente vai dar hoje, antes do textinho, tá bom? Nós vamos para a página 41. Ok, deixa eu só procurar uma coisinha aqui para botar para vocês. E aí... E aí... E aí... Bom, antes de a gente começar a nossa atividade de 41, então vou botar um videozinho para vocês verem a diferença do mal com o olho e o mal com ele, ok? Deixa eu ver aqui. Tem um mais bonitinho aqui, ó. Eu gosto de achar sempre quando tem um desenho. Tietchan. Vamos ver se tem desenho. Tietchan. Oi, meu amor. Quando a gente vai aprender A com H e A sem H? Oi? Quando a gente vai aprender A com H e A sem H? Em breve. Esse ano. Talvez seja... É que eu já estava dando uma estudada para ver como é que é olhar meus pais. Tá, mas olha só, Hugo. Foca no momento do que você está dando. Você vai fazer até um teste agora que não vai cair. Então, conta, estuda, treina o que você está dando agora. Reveja, reveja os conteúdos que você está dando agora. Mas eu treino... Tá, pode ter tido algum caso onde ela deve ter... Sim. Ah, então tá. Já chegou aí para vocês? Sim, tia. Deixa eu tirar eu aqui, né? Não é que tia. Não, tirar eu. Não precisa eu aparecer. Bem-vindo a mais uma videoaula do canal Ayrton Ayrton. Hoje eu estou aqui para ensinar para você a utilização de mal com L e mal com U. Algumas pessoas ficam com dúvidas na hora de escrever, porque a pronúncia é a mesma, mas a escrita é diferente. Antes, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse no meu canal. Ah, e claro, não esquece de deixar aquele joinha. Isso contribui muito com o canal. Vamos iniciar a aula. Vamos às regras. Regras de número 1. Mal com L é o contrário de bem. Regras de número 2. Mal com U é o contrário de bom. Agora que já sabemos que mal com... Tia, você pausou. Pausei só para explicar um pouquinho. O que acontece? Se a gente souber essa primeira regrinha principal do uso do mal com L e o mal com U, que é sempre o oposto, mal com L é o contrário de bem e mal com U é o contrário de bom. Toda vez que a gente for completar uma frase, a gente pode substituir por bem ou por bom. E aí a gente vai saber qual mal a gente vai usar. Porque se a gente for pela pronúncia, os dois têm a mesma pronúncia, né? Mas a escrita e o significado é diferente. Então sempre colocam o bem e o bom para vocês verem. Mal com L é o contrário de bem e mal com U é o contrário de bom. Vamos pôr em prática para que você entenda de uma maneira melhor. Teste de número 1. Exemplo. Eu estou passando muito mal. Neste exemplo, você utilizaria mal com L ou mal com U? Devemos reescrever as frases utilizando o termo bem e o termo bom, pois já sabemos que mal com L é o contrário de bem e mal com U é o contrário de bom. Então ficaria, eu estou passando muito bem. Eu estou passando muito bom. Ora, dentro do contexto da frase, qual você acha que ficou melhor? Eu estou passando muito bem ou eu estou passando muito bom? Sim. Eu estou passando muito bem ficou dentro do contexto. Logo, o contrário de bem é mal com L. A frase correta, eu estou passando muito mal com L. Teste de número 2. Exemplo. Ele está sempre de mau humor. Mesma situação. Você acha que é mal com L ou mal com U? Ele está sempre de bem humor. Ele está sempre de bom humor. Qual você acha que ficou dentro do contexto da frase? Sim. A frase correta, ele está sempre de bom humor. Logo, o contrário de bom é mal com U. Frase ficaria, ele está sempre de mau humor, mal com U. Eu espero que você tenha gostado da videoaula. Não esqueça de deixar o seu comentário com um assunto que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Ah, e logo abaixo... Outra coisa que eu acho muito interessante também, olha, quando usar, vamos ver esse aqui rapidinho. Esse aqui eu sempre uso, só que eu achei que esse que eu peguei agora fosse que os desenhos, não é? Olá, hoje vamos aprender a fazer uso correto da palavra mal com U. Aproveita e já se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Mal com U é adjetivo. Adjetivo é o que dá característica ao ser. Exemplo, aquele homem é mal. Mal com U é o antônimo de bom. O que é antônimo mesmo? Isso, o antônimo é uma palavra com sentido contrário. Então, se eu puder substituir na frase mal por bom, então eu vou usar a letra U no final, ok? Aquele homem é mal, aquele homem é bom. Notou a troca? Se ao trocar uso o adjetivo bom, então escrevo mal com U. Mal com L é advérbio de modo. Sendo assim, pode significar erradamente, pouco, irregularmente. Adverbo é uma palavra que modifica um verbo. Então, mal, nesse caso, vira acompanhado de verbo. Adverbo de modo indica a maneira, o modo, o como. Exemplo, a criança dormiu mal. De que modo a criança dormiu? Dormiu mal. Dormir é verbo, pois indica ação. E mal é o advérbio que está determinando a maneira como a criança dormiu. Ela dormiu mal com L. Mal com L também pode ser substantivo simples. E, nesse caso, pode se referir à doença ou a algo nocivo, que prejudica. Exemplos. Você me faz mal, ou seja, prejudica, causa dano. A depressão é o mal do século, é a doença do século. Vemos que mal com U é o antônimo de bom, ou seja, o contrário de bom. Mal com L é o contrário de bem. Você me faz mal, você me faz bem. Dá para eu trocar por bom, nesse caso? Você me faz bom? Não, porque o sentido muda. Você me faz mal quer dizer que não me sinto bem com você. Você me prejudica. O contrário é você me faz bem, faz com que eu me sinta bem. A criança dormiu mal. Qual o contrário? A criança dormiu bem. Mal com L é ainda conjunção temporal, tendo o mesmo sentido de logo que, assim que. Exemplo. Mal sai na rua começou a chover. Assim que sai na rua com U é afirmando o menino é bom. Consegui fazer essa troca do mal por bom, então não há dúvidas de que escrevo com U. Mal com L eu uso nos demais casos, e pode ser o contrário de bem. O vídeo te ajudou? Então, com... Causas nocivas. Galerinha, esse é o nosso assunto de hoje. O que acontece? Nós temos dois casos que a gente pode usar. Se a gente falar... Igual a nossa página... Deixa eu ver aqui onde tem isso. 42. Tem até uma explicação lá. Se eu falo mal, ninguém vai saber se eu estou falando mal com U ou mal com L, porque a pronúncia é a mesma. Né? Mal. Mas, se eu estou escrevendo uma frase onde eu posso usar o mal, esse mal eu posso substituir por bem, aí eu já tenho o mal com L. Tá? Aí eu posso botar o mal com L. Se eu tenho uma frase onde eu posso substituir... Não, o bem não ficou legal. Eu posso substituir por bom, é porque eu vou usar o mal com U. Por exemplo, A chapéuzinho correu do lobo mal. Né? Como é que eu vou saber se... Ah, tia, eu estou com dúvida. Se eu escrevo esse lobo mal com U, mal com U com L. Como é que eu posso fazer? Posso substituir pelo bem e pelo bom. A chapéuzinho correu do lobo bem. Fica bom isso? Bem. Não é isso, né? Então, eu sei que esse bem se refere ao L, mal com L, então não é o mal com L. A chapéuzinho correu do lobo bom. Ficou melhor. Ficou o lobo bom? Então eu posso substituir esse bom pelo mal com U. Porque é o contrário do mal com U. Sim. Entenderam? Eu entendi, tia. Entendeu? E aí, essa página 41, que eu vou mostrar na tela pra vocês agora, fala sobre esse assunto. Tá fechado na frente, João? Ah, e quando tiver? Oi, tia. Oi. Foi nessa aqui que eu treinei mal com L e mal sem L. Com U. Ok. Olha aqui, ó. Vamos lá. Quando a gente não vai fazer dever nenhum, a gente vai ler os textinhos que estão nessas páginas, tá? Quando a gente vai empregar, em que momento a gente prega o mal com L e o mal com U? Tá? Sabendo o que a gente pode substituir. Por serem muito parecidas, tanto na escrita quanto na pronúncia, essas palavras podem nos confundir. Confunde, sim. A gente fica confuso, né? E aí, em que momento a gente pode usá-las? Observe essa cena aí e responda as questões. Nosso time hoje jogou mal. Se eu vou escrever essa frase, tenho dúvida em qual mal eu vou usar, eu posso botar o bem ou o bom. Então, nosso time jogou o bom hoje. Ficou melhor ou pior do que o bem? Melhor. Melhor. Nosso time jogou o bem hoje, né? E o bem se refere a qual palavrinha mal? Mal. Mal com L. Então, eu sei que se eu posso substituir, colocar o bem, eu vou botar o mal com L. Se a frase ficasse melhor com o bom, eu ia colocar com o U, tá? E, ó, acho que foi por causa do mal tempo. Eu posso botar aí, acho que foi por causa do bem tempo? Ficaria bom tempo, né? E aí, o bom é igual com o mal. Com L ou com U? Com U. Então, eu sei usar o mal com L e mal com U, onde eu posso botar o contrário deles, tá? Olha o que está escrito aí na 42. Olha aqui, ó. A palavra mal, agora vai entrar aquilo que você me perguntou, Miguel Jorge. A palavra mal atribui uma característica negativa a um substantivo, tá? E ele é um antônimo de bom. Negativo, lobo, mal. Uma característica negativa. Ele é mal, maldoso, né? E o mal, a gente pode... É o antônimo do bom. Você já aprendeu o que é antônimo? O que significa antônimo? Ao contrário. Ao contrário. Muito bem. Então, o contrário de bom, se eu posso usar na frase a palavra bom, eu posso usar a palavra mal com U, tá? E aí, a palavra mal com L, ela indica uma ação verbal. Tá. Vamos ver se vai tirar foto mesmo ou ela só entrou pra... Fechou? Então, posta, né? Meio aberto. Meio aberto? Então, vamos ver. Deixa aí. Qualquer coisa, a gente... E aí, gente, ocorre de modo ruim, irregular ou imperfeito. Esse mal com L, o antônimo é bem. Só que o mal com L, ele pode significar doença, algo ruim ou equivaler a sim que, ainda. O nocivo é essa parte aqui, ó. Tá? O que ele quis dizer. Tá bom? Tá bom? É, o que acontece... Em determinados casos lá no vídeo, eu cortei e pulei pra outras partes. Porque tem coisas que a gente vai estudar mais pra frente. Tipo, conjunção, essas coisas. E aí, fui pulando. Essa parte a tia deixou. Mas não é o que você precisa saber agora. Não, agora não. Melhor a tia do que? Com certeza. Tá? O que vocês precisam saber são essas definições aqui agora. Tá bom? E aí, olha só. O mal da paciente é enxaqueca. O mal significa o que aí? Doença. Doença. Então, se tá com sentido de doença, também é o mal com L. Mal chegou em casa, avistou o presente. Esse mal, ele substituiu por qual expressão? Assim que chegou em casa. Então, se eu pude na minha frase substituir o assim que pelo mal, eu tô escrevendo, eu tenho que escrever esse mal com L. Essas coisas estão no livrinho de vocês, tá, gente? E aí, a gente pode fazer essa página 41 agora. Nós vamos trocar. Ui, pode fechar, Marisa. Primeiro, quando... É... É... Acho que sim, né? É... Só que não me interessa nem vocês também. Nem me interessa, nem me interessa a vocês. Tá. Atua, agenda. Estou... Vou pedir agenda, tá? O que que houve, João? Deixa ele fazer o dever. O que que você tá chamando ele pra quê? Eu vi. Então, pra quê? Posso ver? Não, você que tem que pegar. Ninguém pode meter a mão. Outra... É, Miguel, outra coisa. Se você tiver algum materialzinho do colega no chão, você não pode pegar, tá bom? Meter a mão, nada do coleguinha. Você avisa o coleguinha. Você vê no chão, tá bom, meu amor? Você pode deixar essa coisa em cima? É pra fazer. Eu pedi. E se quiser, o cogeu, você trouxe. O cogeu, ó. Tem aqui em cima da mesa, tá? Só que aí você tem que meter a mão, tá bom, meu amor? Troca de máscara. Você trouxe máscara? É só depois do reclito, a gente sobe, tá? Comportamento do dia. Regulation. Regulation? Gostei. É regulation. Regulation. Vou botar aqui no dia 17, bilhetinho. Mas a gente vai até a sexta-feira, a gente regulariza a agenda, tá? Não, não, não. Pode acender a luz pra tia ali, Arthur. Você que é um príncipe, outro príncipe na sala. Educado, quietinho, nota mil. Aí imagina, a tia bota uma carinha feliz, aí João vai lá, vê a carinha feliz, aí fala, pô, fui, fui, me comportei bem. Aí logo do lado a tia bota assim, fico feliz porque você melhorou de péssimo para ruim. É, porque de péssimo pra melhor fica muito puxado pra mim, né? Tá certo mesmo? Tá certo mesmo? Nós também estamos tomando. Miguel Jorge. Ô, tia. Meu amor, oi. Você já botou a agenda? Não, minha paixãozinha, vou botar já já, tá? Tá bom. É que eu tô pegando as agendas deles aqui primeiro, porque tem um bilhetinho. Tá bom? Vou botar uma coisa aqui, mas eu posso pegar a agenda a qualquer momento, tá? Eu acho bom. Pode. Oh, meu Deus Vem cá, Conceitinha, né, menino Vou te dar um abracinho Ah, que fofo É, mas aí não pode, né Lá, às vezes, quando a gente já pode Chegar pertinho É, mas bem assim, rapidinho Hoje eu falei assim, ah, meu Deus, chegou a ser ele Nem ligou Não, 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 não Aqui eles estão vigiando Serra É pra mim e pra você O comportamento do dia, meu amor Ela foi sem querer hoje Ela também foi um, né Foi eu Que encostei nele assim e saí logo Miguel Pereira Não, 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 não E aí Eu deixei porque elas duas são muito quietinhas, Emanuel. Tia, isso é... Eu esqueci, Chamei. Tia, o mal com ele, o mal com o... Você sabe que... Esse material que ele... Não. Não. A gente só botou no dever, porque a gente tá falando sobre eles. Mas na frase não é pra botar. Não, eu tô falando... Só na letalha, porque... Pode falar ou pode... Ah, pode, pode sim. Ah, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, tá. Vamos corrigir já, já. Bom, a data, presta atenção, turminha remota e turminha presencial. As datas das provas foram liberadas hoje. Presencial na agenda e remoto no grupo dos atos. Tia, mas... Não botou o conteúdo. Calma que o conteúdo ainda vai essa semana, tá. Até quarta-feira, não trazendo amanhã, vou tirar cheiro. Essa semana tá indo o calendário de conteúdo, tá. Emanuel, pode vir. Tá, tá. Ah, meu Deus do céu. Tchau, tchau. 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 Ah, você é muito inteligente, sabia? Galerinha, a gente espera mais um pouquinho. Vamos corrigir a página aí. Depois a gente vai de novo para as agendas. E eu vou botar a agenda que o pessoal remota. Galerinha, vamos corrigir essa página. Ué, cadê o pessoal que eu não estou vendo? Cadê a turminha, que eu não estou vendo ninguém? Ah, só o Oliver está com a câmera ligada. Parabéns, Oliver, pela participação. O exemplo da nação. Eu não posso falar nada, não. O exemplo da nação, Tia. É, Miguel deixa a câmera ligada, mas esse é mais na cadeira do que ele fica na cadeira. Eu vou no banheiro. Ah, então está certo. Vamos lá corrigir o livrinho. As meninas falando. Isso é novidade. Com certeza é novidade. É raridade. Isso é esquentíssimo. Aí imagina a Tia fala. E ainda foi, como é que é o nome dela? Fernanda. E ainda foi Fernanda. Aí a plateia é uma loucura. Pedro, Pedro. Pedro, mas é Fernanda e Marisa. Mentira. Mentira. Eu achando que o corpo era a puta. É, né? Fernandinha. É o que a Tia fala. Fernanda tem boca, mas não fala. É, não posso mais falar isso não, gente. Carol, agora só falta rio. Eu já fiz a chave de ouro. Sempre chega e rio na conversa, né? Sempre. Parece até que os quietos viram tragarelos. Quietos estão virando tragarelos. É, Miguel, você é exemplo. É, não é, Miguel? De quê? Luiz, é exemplo de quê, gente? Exemplo de menino tagarela. Vamos lá, galera. Quando empregamos as palavras mal e mal, por serem muito parecidas, tanto na escrita quanto na pronúncia, que essas palavras podem nos confundir. E aí a gente falou sobre esse diálogo que está aí, não é isso? E na sala do menino... Na sala do menino, qual palavra acompanha o verbo jogar, indicando a maneira como o time jogou? A palavra mal do pai. O que você escreveu? Não, não está perguntando isso? Não tem problema, pode botar. Letra B. Na sala do professor... Olha só, para começar, o mal que a gente está falando, não começa com a letra não é ilusca. E se você botou ele só, você tem que botar aspas, né? Letra B. Na fala do professor... E olha só, vamos completar as perguntas... As respostas, tá? Respostas completas aí. Eu pensei que a gente ia falar as preguiçinhas. Preguiçosinha. Ah, preguiçinha aí. Vamos trabalhar quinto ano com respostas completas. Escutou, Fernanda? Você botou a palavra mal? Tem certeza? Na fala do professor, qual palavra compõe o administrativo? Tempo, indicando uma característica. A palavra mal com U. A palavra mal com U. Petra Serra escreve as falas desses personagens, substituindo a palavra mal por bem e a palavra mal por bom. Como é que é a primeira frase? Nosso time jogou bem hoje. A gente está tirando lá de cima. A gente não está tirando lá de cima. A gente está usando bem. Não é para colocar. Estamos reescrevendo a frase. Então, não tem acho. E a segunda frase? Acho que foi por causa do bom tempo. Está fácil. Sabe que tem uma exclamação aí no final, não sabem? Sim. Tem que colocar a exclamação no final. Olha a pontuação, tá? Fazendo aí a página 42. Deixa eu só, tia, botar a agenda deles aqui. Já, já. Deixa eu só aproveitar a agenda deles, tá? Tia. Oi. Vê as falas dos anteriores. A 40, o texto. Oi? Vê as falas da página 40, o texto. Vô, vô. Como eu falei no início da aula, Miguel, eu quis estudar a gramática primeiro, porque a gente, desde a casa, foi da gramática, para a gente ficar tranquilo com a gramática estudada. E agora, assim que a gente acabar essas páginas do mal, o uso do mal com ela, a gente vai dar a interpretação de texto, tá bom? Tá bom. Não fique nervoso. Deixa eu falar. Pode fazer a página 42? Eu já falei, vai fazer a página 42. Tchau. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. É. Pra quê? Pra quê? Foi enquanto não. Ligou, meu amor? Não ligou. Eu já fiz a agenda? Já botei isso aqui? Então, arruma suas coisinhas, tá? Galerinha online, segue a agenda aí no chat. Agora eu vou continuar com a agenda aqui da galerinha. Eu parei, Manoel, né, Manoel? Fernandinha, agenda. Eu não digo que eu não fecho. Eu não sei se você quer, Manoel. E lá embaixo Pede quando você descer o tiro pra abrir a bolsa Lá você pega, tá? Se esqueça Eu te aguardo depois pra você na geladeira Se você descer, já pede a mamãe pra pedir o tiro pra auxiliar Fernandinha Mais agenda Tá bom, meu amor Vamos corrigir já, já Você pode escrever O doro de azeite? Não Vocês podem escrever no livro mesmo Tem espaço aí de sobra Tem, só que eu não vou perguntar um por um A hora que eu corrigir o livro eu vejo Ó, ele fez Deixa eu ver o negócio aqui Perfeito Luiz, agenda Pode fazer no próprio livro Comportamento Comportamento Eu vou botar uma coisa aqui Eu espero até 5 horas Não me arrepender, tá bom? Tá bom? Vou botar na próxima folha Vou botar na próxima folha Os testes E na próxima As informações São dois bilhetinhos, César, tá bom? Agora não Eu vou ver na hora do livro Eu vou ver na hora do livro É, Miguel Freitas Agendinha, meu amor É o que? Vai, Alexandre 3 horas, tá, meu amorzinho? Vai com Deus Obrigada Ah, é assim Fica com pena Mais tarde Vou botar jogando Fortnight É o que que você falou, Rihanna? Rihanna Hugo Mais tarde é capaz De entrar no Fortnight E ver Alexandre online Pra jogar Olha a língua Olha a língua Nada Da outra vez Foi isso? Foi isso? Deixa eu ver Até botar aqui, ó Esse bilhetinho aqui Tá? Vou aproveitar Que você tá fazendo Por quê? Quando descer Não pode fazer aglomeração Tem que ficar um Atrás do outro Apesar que aqui É meio difícil Mas tudo Deixa eu ver Pegue eles na fila Não pode sentar juntinho O banco é Um pra cá Só Arthur e Miguel Que sentam juntos Aí é curtir o Gustavo Ele vê lá embaixo É Vem, Renzinho Ah, deixa eu botar Um bilhetinho pra você aí Uma declaração De amor Que você voltou Ah, João Me pôr Botei 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 não E pra mim E pra mim Pronto Pronto Rianzito Ele tá quietinho Ele tá quietinho Gente Ele não abre a boca Miguel Isso, Miguel Isso aí Não erra a inveja Vou botar aqui Rianzito Você pula muita linha Rianzito Agenda Agenda de quem Rianzito Agenda de quem Então Ninguém tem que se meter Né Que dureza Né, gente Eu surto Nessa sala Eu sofro Você não levou regular Hoje Levou E aí, galerinha Laine Como é que estão As tarefinhas aí Terminei Terminou Rapidinho, né Eu vou demorar Mais dez minutinhos Não Dez minutos Nem pensar Sete Três Não Que isso é três Já sei Dois É, Miguel Não Negativo Negativo Bom, todo mundo Bom, eu tô brincando Tá, eu já acabei Você, meu amorzinho Eu também tô brincando Eu também terminei É, mas qualquer coisa Pega no zap Também Né Será que eu vou resistir A salgadinha da cantina Hoje Eu acho que vai te dar o dinheiro Eu acho que vai ter que comandar Eu não encomendei É É, a galerinha presencial Toda vez que você chegar Na escola É bom passar na cantina Porque ele vai Ele vai Assar ainda Ele deve assar À medida que Tem encomenda Entendeu? É, mas pode acontecer Caracujante Ah Meu Deus Será que vai ter alguma coisa sobrando? Eu nem ia comprar Mas olha a tentação Já falando Mais alto Vamos lá corrigir Olha, quando um coleguinha estiver falando Tem que esperar Pois é Eu vou caçar Agora pode Pode falar, Emmanuel Vamos lá Reescreva as frases a seguir Substituindo O termo em destaque Pelo antônimo dele Né Ao chegar em casa Sentir um bom cheiro Galerinha É Reescreva Ao chegar em casa Sentir um mau cheiro Não é só botar o bom cheiro É escrever tudo Ao chegar em casa Sentir um bom cheiro A professora está copiando a frase inteira Então vocês também tem que copiar a frase inteira Ao chegar em casa Ao chegar em casa Sentir um mau cheiro Sentir um mau cheiro Meu irmão joga bem porque é um bom corredor Meu irmão joga mal porque é um bom corredor Muito bem Mal com L Mal com L Mal com L primeiro e depois é mal com U Perfeito Letra C Minha avó canta muito bem Minha avó canta mal com L Mal com L Mal com L Tia não é via não A tia está comendo um monte de letra Gente A tia está com fome Está comendo um monte de letra A tia até que ia escrever miau Nem perdi as crianças Hoje eu quero ver Vocês estão em casa Esse caderninho tenebroso aí depois Quero ver Esses caderninhos aí Pode ver Depois acordei de bom morro Hoje acordei de bom morro Mal com U 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 Letra E Quando me sinto bem procuro conversar com um amigo Quando me sinto mal Vejo uma me sinto bem Com amigos Mal com L Procuro conversar com um amigo Gente, olha só O número 2 e o número 3 O online vai deixar registrado no livrinho Isso a frase Mas eu não tenho como ver E eu não vou perguntar um por um Pressão presencial A tia vai ver na medida que eu for corrigindo o livrinho Tá bom? Vai ser agora Ok? E o pessoal Online Deixem registrado no livro Que em breve a tia está vendo Tá? Os dias Bom, galerinha 42 ok Vamos fazer a 43 E aí começa pelo meu amigo Miguel de Freitas Que está no livro Porque é assim, Miguel Eu dou uma página Aí eu dou uma página Aqui pra tia corrigir Aí eu dou outra página Traz aqui pra corrigir Eu dei duas agora Eu vou corrigir as duas Pra não ter muita coisa pra corrigir Depois a tia já vai corrigir todos os dias Tá? Mãe O que é? Tem que ser a lápis de cor Pode pegar aqui Tá bom? É Vem Pra gente pra tia Pra tia ver as páginas 41 e 42 só Tá? Você vai ver o livro todo Não conhece Não, acaba a aula Não vou conseguir ver tudo Só 41 e 42 Só esse ajude Tá bom? Não, acaba a aula Agora, vamos lá, vamos lá. Não, só isso. Ainda faltam 20 minutos. Pronto. Vian, pode fazer 43, tá? Vian. Se gravar a regrinha do bem e do bom, a gente consegue fazer o mal. É, eu confiar o... Vocês gostam de... É impressionante. Como gostam de criticar o que eu falo. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Seis. Estou dando outro exemplo. Sim, há muito tempo já. Tchau. 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 É só ele falar. É só ele falar. Hã? Move perfeito? E aí 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 Tô aqui Ah tá, eu achei que o meu tinha travado Travado não, você não tá me vendo aí? Linda, bela Tô Então, como a gente tá travando Bom, acho que vocês já acabaram, não já? Ok, meu amor O piano faz em cima? O piano faz em cima? É, sei lá Vem, Miguel Esperto toda vida Ah, deixa de ser espertinha É, deixa de ser Malandrinho Pode ser inteligente Mas não quer dizer, ser tão espertinha assim, né? Mas olha só É, não tô entendendo O deboche Não tô entendendo Não, foi engraçado Não, foi engraçado Na nenhum momento Se vocês estudaram Adjetivo sinônimo Eu quis dizer que você é burro Espertinho não é sinônimo de inteligente Eu não tô gostando Eu não tô gostando Deixa o Miguel de Freitas Ir pra esse lado da bagunça não, tia Não vai não Ele tá quietinho Não tô gostando, hein? Vou pegar a agenda E que eu sou? Acho sempre Acho sempre Mamia Então, Miguel, Arthur. O que você pode me entender como uma geografia que eu gostei? No dia da aula de geografia você me mostra. Fora isso ou não? Vamos corrigir o dever, gente? Leia as frases e pinte os quadrinhos indicando o sentido da palavra mal com L, conforme a de legenda e a gente, conforme a gente estudou na página anterior, né? Fique tranquilo para o seu mal a remédio. Vai perguntar de quê? Verde, doença. Verde, doença. Pensa, muito bem. Verde. Meu pai disse que dormiu mal. Azul! Azul! Repórter e perfeito! Show! Mal entrou na sala, a cientista foi aplaudida. Vermelho! Vermelho! Assim que... Muito bem, galerinha. Marina é inteligente, mas desenha mal. Azul! 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 De modo imperfeito! Show! Modo imperfeito! Pesquisadores anunciaram hoje a cura de um mal. Azul! Doença! Doença! Show! Doença! Mal acordei e já levei meu cachorro para passear. Azul! Verde, vermelho! Verde, vermelho! Verde, vermelho! Assim que... Verde, vermelho! Verde, vermelho! Graças a Deus aí, ó... Passa a leitura para a tia! Tá! Estou tão preocupada com o coitado do Charles Brown internado naquele hospital... Emanuel? Ele... Ele... Ele precisa ficar agora... Terceiro... Doar agora... Oliver? O que é, tia? Lê o terceiro quadrinho. Onde você tá? Ah, tá. É estranho você chorar assim por ele, que sempre o tratou tão... 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 Mal. Ah, tá. Mal, então... É para... É para... É para... É para... É para... É para... Tia, por causa que o azul tá pra completar. Isso. E para de limpar as lágrimas no meu piano. Qual palavra completa corretamente a fala do Shor... 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 Shoréder? No terceiro quadrinho. Assinale a alternativa correta. Mal ou é? Mal ou é? Mal ou é? Mal ou é? Muito bem. A gente pode substituir por qual? Bem ou bom? Bem. Bem. Muito bem. Por que o Shoréder achou estranho o comportamento da Lucy? Porque ela... Porque ela sempre... Ela sempre tratou o... Foi tratada mal. Isso. Porque ela sempre tratou o Charlie Brown mal, né? E aí de repente ficou preocupada com ele estar internado, né? Eu acho que é um trato... Está certo, meu irmãozinho, do titia? Qual é a sua opinião sobre o comportamento e a atitude da Lucie? Estranho, porque ela não gostava dele. Isso. Desrespeitoso também, né, gente? Porque, olha só, a gente precisa mostrar para as pessoas a gentileza e tratar bem os amigos, né? Mas apresenta também que ela implicava com ele porque ela gostava deles. É, também tem isso. Isso. É o comportamento dela, porque mesmo ela tratando ele mal, ela gostava dele, né? Desrespeitoso. 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 Você acha que ela está respeitando ele? Posso deixar o meu, tio? Ela trata ele mal. Ué? Não entendi sua resposta, então. Já está. Posso deixar o meu? O que você botou? Eu botei, sim, estranho, porque ela sempre tratou ele mal. Sim, calma. Posso? Posso deixar assim? O que você botou no seu, eu, Jorge? Não, eu não falei que você está errada. Eu só quero saber como é que você bota uma palavra que você não sabe o que é. Por que respeitoso? Se ela maltratava ele. Se a Arthur te maltratar, ele está sendo respeitoso com você? Não. Então. Então, por que você botou respeitoso no comportamento dela? Desrespeitoso, porque não respeita. A opinião do comportamento dela e a atitude dela. Galerinha, hora do recreio. Daqui a pouco a gente pode. Senta-se. Daqui a pouco a gente pode.